Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com a minha amiga Malu Oi Tá tipo, oi Animação mil Animação mil, né? Gente, hoje eu encontrei uma fase rara no Front Tower, a criatura não entra Porque o celular dela largou, eu acho Não tenho certeza Obrigada Deus, te amo Pronto, entrou Essa é a primeira fase Uma laranja Você tá aqui Pronto, gente A primeira fase tava fácil Mas a segunda Ai, se eu não prestar atenção Seguidorinha Como era que não escutem nada Gente, sério O menino ativou Só pode ser hacker ou mais Não, mentira Que eu morri Ah não, gente Ajuda Acude Gente, é a primeira fase rara Eu tô tentando entrar Eu tô tentando entrar no Roblox Mentira No Roblox, criatura Você não vai pegar Aí você vai lá no meu canal e vê Só pra você se inscrever Amiga, qual é a cor da fase? É laranja Falta quanto tempo? Três minutos Não, exatamente Mas eu tô arredondando Porque ativaram A primeira fase é roxa Não, a primeira fase é laranja A segunda é vermelha Corvei, corvei Tem uma pietra gamers nesse server Quem tá vendo ali? Vamos pedir Pietra falsa Eu tô aqui, Fri Entrou? Entrou, não é? Gente, colocaram tempo Só porque a criatura entrou A primeira é laranja? Rara? Sim Que bosta E por que que aconteceu? Grava lá pro meu canal Grava lá pro meu canal depois Você tem canal? A menina tem um ralo vermelho Ela é hacker A menina é hacker Ninguém tem um ralo vermelho Não tem como ter um ralo vermelho Antes tinha Ah, mas tiraram o ralo vermelho Ela tem um ralo vermelho É impossível ter um ralo vermelho Tem com robux Oh, esse povo realmente quer ir nesse coluna Eu acho que tem com robux Não tem certeza não Tomara Olha, eu sempre Eu queria ter uma época Que o ralo ainda estava Pra poder conseguir o ralo vermelho Que eu ia tirar vários Pra gente com o ralo vermelho Porque não tem moção Né? Gente, eu tô conseguindo passar Eu tô aqui nessa fase No protói Então Já vou morrer mesmo, né? Gente Já nem Por favor, amiga Amigo, eu tô chegando Legal, né? Sou como a menina De falar legal Quer fazer conversão depois? Quer fazer conversão depois? Pode ser Gente, tá dando umas largadinhas Meu box Mas é por causa da internet Porque A internet dessa 40 É, a internet dessa 40 Não tá ajudando Por enquanto Ah, não Eu odeio essa fase aqui, gente Eu morri muitas vezes nela Mas eu vou arriscar, né? Porque Tipo Meu sonho Ah, tipo Arrisca Eu fui arriscar E quase morri Mas passei Essa marrom é muito fácil, gente Se eu chegar no final do protói Na primeira vez no computador Eu vou morrer Ela vai querer ter um infarto Que nem eu que sou Porque ela Todo mundo disse que eu sou boa Nunca passou pra morte Gente, eu não gosto dessa fase Então eu morri de qualquer jeito Mas eu ganhei 62 pontos Isso que é o importante Agora eu tô muito ansiosa Mas Falta 10 minutos, galera 10 minutos? Não Vou ter segundo, gente Morrer Pronto Ah, não Vem na hora que eu tava chegando Gente, pelo menos Eu registrei esse momento épico Tá Mas eu não tirei print Gente, cadê a menina do ralo vermelho? Ah, não Isso aqui eu acho que é de Robux Vai lá na skin dela Qual que ela achou? Eu acho que é de Robux, gente 3, 2, 1 E já Gente, eu acho que já vem Na skin dela Vê lá Eu não tô conseguindo Não tá carregando Oi Oi Estou Só que eu queria ver se Tá no avatar dela Porque talvez compra Aí, né Ai, gente, meu pai Eu tô na primeira fase Eu tô passando Gente, eu não tô entendendo Esse milagre Que tá acontecendo Não Porque eu nunca passo No celular A hora que eu vou No computador Na primeira vez Eu tô passando Olha, eu nunca passo Pelo celular, meu Ah, não Gente, morreu Eu morri, gente Sério Eu tô com o hashtag Magoada E eu tô hashtag Magoadona Ah, não Ai, gente Meu pai O que que aconteceu? Parece que foi primeiro lá Ô, louco Mito É a Manu, gente Aqui no catinho Aqui ela no catinho Essa menina Linha do cabelo Louro Louro Gente, as pessoas Tem mania de cabelo Olha essa fase Não cai Certeza Cai ou morrer Ai Quase morrer Gente Do céu Eu tô nem acreditando Que eu consegui passar Porque elas fazem tudo Deus, você me ama Aqueles Ele não me ama Ama sim Ele não me ama Ama sim Tá bom Olha, a competição continua, viu Que competição Quando eu tô sabendo A competição que você não tá fazendo Porque eu tô aqui Só a primeira Gente, eu tô aqui Me cagando Porque eu não vou Passar mesmo Então Eu ainda tô aqui Tentando Passar Eu sou na primeira fase Então Pum Reclama Que você já tá lá Na Décima primeira Eu acho que tem Tem sim Que é a 11 Ah não, gente Ah tá Porque eu não consigo Passar essa fase Eu nem olhei pra frente Eu vou tentar fazer o desafio Do shift Ah não 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 Aí eu vou Dar um treco Eu não consigo Não consigo Amiga, desafio do shift Não Ah Uh-uh Uh-uh Gente, aí eu não vou passar Porque eu sou muito lerda Com shift No computador Coitada dela Like para ajuda Para autoestima É Pra minha autoestima Gente, deixei um like Pra minha autoestima É um ponto de autoestima De noção Olha quem tá ali Na fase Negoçada Ixi, lá vem a outra Ali, ó Gente, ali Ali a criatura Me seguindo Ela só brota Gente Porque ela É muito boa Né Então Ela só brota ali Ponto Acabou Fechou A vida inteira Morri Não Mentira Ah Não Eu vou Eu vou pro normal Tchau, gente Foi um prazer Conheci Fui Nossa Obrigada Isso ajuda Muito E ajuda A gente Gente Ajuda Muito Então Caiu Morreu Eu vou pro Natal Pro Lube Torres Então hoje Eu tô chegando Tô com o cabelo Tô com o cabelo de morrer Tô com o cabelo de me matar Aí Não Eu morri Ela morreu Resumindo Ela tá Meu Deus Largou Largou Deu uma largada Assim, bem largada Tô com o cabelo de morrer Tô com o cabelo de morrer É porque O Roblox Acabou de atualizar Faz pouco tempo Aí tem aquela mensagem Ali Em cima Acabou de atualizar Vai lá no site Acabou de atualizar Por favor Não entra no jogo Não 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 foi isso não Foi É Ai gente Depois eu mostro pra vocês O aviso Aí eu corto Mostro pra vocês É porque Eu tô uma pequena largada Por causa disso E também da internet Oi Oi Tá me seguindo Eu? Eu tô lá na China já Só que não Eu tô na segunda Tu tá com corona Não 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 Obrigada Ela não pode sair da China Eu não tô na China não Tô no Brasil Aquelas Ali você Ali você Gente Ali Ah não Eu não consigo passar essa frase Gente Eu não consigo fazer essa frase Quem consegue Deixa o like Mas eu não zero like É porque ninguém consegue Gente eu consigo Só que no celular Só Absolutamente Só Olha Todo mundo fala Que eu sou pro Celular Mas Gente Ela é E não admite Entendeu Gente Lá vou eu pro pro power Eu tô na melhor A minha última Que eu não tenho muito Tem sim Tem autoestima Pra dar e vender Eu fui pro pro power Só pra falar É que a corte o feed E depois a corte o feed Família Que nós nunca saímos Pra power Então Mas aí aparece nos campos Mas aí aparece nos campos Gente a gente fica saindo assim toda hora Porque a gente é noob No caso eu sou A Manu Gente a Manu não é Não é Noob Ela é muito pro Sério No celular Ela é difícil Nossa Foi estuprício Da primeira vez Que ela te veio no computador Eu não sabia O que é Ela é tipo Estuprício Eu Que que é estuprício Ela Sei lá Também Gente Vocês entendem a vida Né Dela Resumida em Shift 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 Mais Shift Mais Shift 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 Aqui Medo o vídeo Espera um pouquinho Que eu vou arrumar minha cama Legal né Gente Eu não tô acreditando Que eu cheguei nessa fase Só porque eu falei Que eu cheguei O que que aconteceu A pessoa Ativou Não é muito legal Gente Só porque eu falo Ai Ationaram um tempo Que me largue Não Só porque eu falo Tá Perdão Não Não Olha Dos brava Troquei um travesseiro Morri Duro pra dormir Travesseiro duro O melhor é o Anun Coloquei um travesseiro duro Pra dormir Não Mãe Daqui a pouco Eu vou dormir de volta Não Mãe Daqui a pouco Eu vou dormir de volta Ai Meu Deus Gente Tenha paciência Né Olha Se você quiser Eu posso comprar Escudo Não Não compra Porque só tem um minuto Depois Depois você for Não Depois você Eu tava numa partida De boa E a pessoa Do nada Escudo Ou Eu também Não sei Isso Porque só tinha 10 segundos Nossa O outro falando Escudo favor Com o que 30 segundos E ele ainda Tá embaixo Né O melhor Meu Deus Gente Falta dois segundos Menino pedindo escudo Melhor Que ele Tá aqui Embaixo Né Tava No caso Ainda Tá Ai Meu Deus Gente Eu quero cortar Caminho Será que eu dou conta? Não Porque eu sou Nuba Nossa Olha o Parcura Que eu fiz Gente Sou muito Pro Né Muito Maravilhosa Não Vou ficar Consegui cortar Caminho Legal né Colocaram Jump Jump Meu pai Gente Vocês viram isso? Quase que eu morri Legal né Cadê a Manu? Manu Cadê você? Ah Já sei Tá lá na China Já na China Né Não Obrigada Tipo Não Obrigada Então né Ah não Gente Eu só falo Já odeio No celular Dei vontade De dar um treco Com essa fase Sério Um dia Tava falta Essa fase Pra me chegar Lá no topo Não Mentira Ah não Tchau 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 Vem pro noob Beijo Me liga Até amanhã Até amanhã Pra tower Eu acho Meu Deus Gente Eu virei um noob Manu Entra Entra no noob towers Eu virei uma nuba Gente Eu virei uma nuba Junto com essa menina Entra no noob Estando sair E entrar Eu virei o que Uma nubinha Gente Cadê você Manu Entra aqui Gente Aqui O Minha também ficou A Manu também ficou Manu Aqui é Meu Deus Também Vou tentar passar Porque é isso Que doida faz Porque falta Falta segundos Um dos Ui 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 Pronto Gente Eu morri Eu voltei a ser a Luane Normal Eu tô com esse look De papai noel Papai noel Papai noel Muito né Tá ok Gente Gente do céu Socorro A Manu Melhora ali De novo Até agora Ali a Manu Calma Cadê a Manu A Manu Tá 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 onde Gente Eu procurando a Manu Tá onde Tá Tá Ah não Desculpa Não põe escudo não Porque tem uma fase ali Que é muito ruim Ah não Gente Eu precisava de escudo Nessa hora Mas eu não vou querer Gente Porque olha aquela fase ali Calma Manu Põe escudo Manu Põe escudo Por favor Eu ponho horário Põe escudo Eu ponho horário É porque eu quero muito Eu vou botar Vai Põe Escudo Que eu ponho horário Que eu preciso colocar Até pra mim né Põe horário logo Pus Vai Põe escudo Uhul Gente Consegui convencer A Manu Põe escudo Tá Ok É porque quando tem escudo Eu fico assim Tipo Eu não sei como Que eu vou te dar né Porque eu também Eu dei o meu rinha Eu tipo Deu muito Rinha Menina Senão você nem estaria viva Eu acho Eu sou médica Gente Ignora a música Atrás É o meu pai Minha mãe Vendo um filme Tá Então Só releve Em mesmo Por quê? Não é não Gente É tipo Por quê? Ela Nada não Aí eu falei Ok Eu não falei não Tá bom Vou ficar falada Antes que eu morra também É quem? O pai Ah tá Nossa Tipo Fica Eu? Por quê Eu É tipo Porque eu quero Tá Né Tipo Tá Só que Quantas horas Você fala Que é madrugada De verdade Noventa e nove Da manhã Aham Super Super Noventa e nove Da manhã Noventa e nove Sério Noventa e nove Você pegou um palito Na minha saia Um palito Na saia Eu fico tipo Palito Na saia Legal né Que botavam todos os palitos De boas na mão Aí quando eu chego na porta O palito quebra Na unha Da minha saia Nossa Gente Eu precisava de jump Alguém põe Aquelas Depois de mil anos Alguém põe Não Oito vezes Sério isso Mentira Vamos Manu Manu Mentira Gente Eu ganhei tudo Sério Sério Eu desisto Gente Eu já vou terminando Esse vídeo Por aqui Porque senão Eu vou ficar até amanhã Chorando Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Fala tchau Manu Vamos fechar um amiginho Até o próximo vídeo Legal né